Quem acompanha esse canal sabe que a Cinemática é uma produtora de vídeo especializada em comunicação empresarial. Mas nesse vídeo eu vou mostrar meu portfólio de trabalhos para o cinema, nas quais ou eu dirigi ou eu participei de alguma maneira. Meu nome é Eric Monstafis, sou diretor e produtor audiovisual e se o assunto de produção audiovisual lhe interessa de alguma maneira, eu vou pedir para você assinar aqui esse canal. Eu te garanto que aqui você vai ter conteúdo original exclusivo que você não encontra em nenhum outro lugar. Antes do ano de 2005, eu era um profissional que trabalhava em uma multinacional e que talvez fosse seguir o caminho de se tornar executivo ou seguir o caminho de trabalhar em grandes empresas. Mas foi então quando eu decidi mudar meu futuro profissional. Ao invés de trabalhar com grandes corporações, talvez uma carreira de executivo, eu iria trabalhar como diretor cinematográfico dentro de uma carreira na área de cinema. Comecei a estudar cinema ainda dentro do ano de 2004, em 2005 conheci dois grandes parceiros, Kleber Zerbielli e o Marcelo, o Felipe Sampaio, o Théo, vocês vão escutar falar desses dois nomes. Em 2007 foram feitas as primeiras imagens do que viria se tornar meu primeiro filme, o documentário Jogo Cego, co-dirigido pelo Kleber Zerbielli. O documentário Jogo Cego também teve uma trilha sonora original, criada exclusiva para esse filme, composta pelo Marcelo e o Felipe Sampaio, o Théo. Fiquei de lá no começo do filme que eu falei. Uma outra parceira que eu preciso citar é a Fábia Regina. Ela produziu todos os filmes que eu dirigi até o momento. Esse filme conta a história de esportistas com deficiência visual e foi lançado um pouco antes da Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Sim, isso mesmo. Nós começamos a trabalhar nesse filme em 2007 e ele foi lançado em 2016. Nove anos. O começo e o lançamento do filme. Fazer cinema não é uma tarefa fácil. Até por isso que nós precisamos de parceiros. No decorrer de todo o trabalho, eu vou falar sobre os parceiros, as pessoas que trabalharam comigo. E as pessoas também. Eu fui trabalhar e fui ajudar elas também a realizar também seus filmes. O cinema e a parceria tem que ser uma relação de troca. Terminado o filme Jogo Cego, participei em um outro documentário, ao lado do meu parceiro Kleber Zerbielli, também chamado Toda a Sorte do Mundo. A origem do nome desse filme é uma canção da artista Paula Souto, que acabou participando do filme tanto com sua canção, que deu o nome ao filme, como também sendo uma das entrevistadas. O filme Toda a Sorte do Mundo conta como é trabalhar com música no Brasil e também com foco especial na relação entre professor de música e aluno. O link para esse trabalho você encontra aqui também na descrição. Paralelamente a esses dois filmes nas quais eu dirigi, eu fui convidado também a participar de duas produções do Theo. O primeiro filme do Theo se chama La Plata e Uigui, em Terros e Guardados, e foi lançado também em 2016, no mesmo ano do Jogo Cego. Esse documentário conta a história de lendas que surgiram a partir da Guerra do Paraguai na região do Mato Grosso do Sul e no próprio Paraguai, onde mortos retornariam para resgatar seus tesouros escondidos. Esse filme é praticamente um documentário de terror. Olha, eu recomendo muito que você assista esse filme, ele é muito bom. O segundo filme do Theo se chama Eldorado, Mengele e Viva o Morto, e nós repetimos a parceria. O filme foi lançado em 2018 e conta a passagem pelo Brasil do médico nazista Mengele. Esse filme recebeu várias premiações em diversos festivais de cinema, tanto no Brasil como pelo mundo. Em meu trabalho mais recente, eu lancei a continuação do documentário Jogo Cego, mas por uma abordagem bem diferente. Nesse filme eu abordo a mobilidade urbana sobre o ponto de vista de um cego. Pois é, curioso falar isso, né? Sobre o ponto de vista de um cego. Mas essa expressão, ela é muito adequada. Nesse trabalho eu contei com a parceria de Edgar Jacques, um ator cego muito talentoso que contribuiu tanto com seu talento como ator, tanto com sua experiência na mobilidade como pessoa cega. Outro parceiro também foi o Marcos Baldu, diretor e produtor cultural também muito criativo, que fez a produção do filme. Assim como nos outros trabalhos, o link para você assistir esse filme também está aqui na descrição. E fica aqui o convite. Assinem aqui o canal e me sigam lá no Facebook. O link está aqui na descrição. Sempre que tiver alguma novidade, ou no Facebook ou aqui no canal no YouTube, vocês vão ficar sabendo, ok? Conto com a sua audiência.